Cadê os covardes que não apareceram? Esses dois artguards não vieram, essa warband inteira aqui não veio, as caçadoras não vieram, os sunjoys centauros, o feinbeast não veio, esse cara foi o domínio. Necromântico do navio, esse aqui não precisa de muito para trabalhar, basta um pequeno espaço isolado e muitas cobaias. Bom, o Belacor está vivo? Tá, Van Geist vamos colocar para você, mosca de infantaria, nananana. Acho que se eu buffar essa trupe aqui é a mesma coisa se eu buffar a trupe normal, espero. Por que eu estava colocando aqui mesmo? Vou colocar esse negócio aqui. Ah, ainda despoio pós-batalha, é bom, vou pegar esse aqui. Você, minha sirena, aumentar a mobilidade. Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais, sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia. Exatamente. Todas as caçadoras estão no deck. É, 2 level, lâmina sangrenta. Uma lâmina desembainhada não deve ser guardada até que seja banhada em sangue. O que tem para você usar aí? Vamos pôr esse daqui, pôr esse daqui. Renda de spoiler pós-batalha, mais ainda, vambora. Alcança de movimento 20%? Espero que funcione, se bem que acho que é só para ela, não vai funcionar para o exército, né? Nesse caso acho que não tem nada para você. Pode ser a posição da velocidade. Vai dar para usar isso aqui. O necromate do navio. Vai dar licença aqui agora que eu vou pegar a cidade, hein? Resolver o automático ou lutar? Essa é a questão. Vamos lutar, né? Para morrer menos gente. Ok. Mas temos que vir até a gente, né? Porque temos a artigaria e eles não. Então aguardemos pacientemente a chegada dos nossos convidados aqui. Vocês que aqui na aguinha, bacaninha, que vocês gostam. Frangagem na frente, sirena aqui também. Você vai lá provocar eles. Escreve o morteiro do grupo 2. As vezes não tem alcance, mas eles estão vindo para cima de qualquer jeito. Agora vai dar para usar o barco, hein? Primeiro começar com esse aqui. Artilheira de Zulfborn. Não pode mirar nas Heartguard, velho. Aí, show. Já estamos dando bala. Estão dando bala! Fl Kawato, admiral! O Centauri se aproximando aqui Tem que escudir eles Entrou no alcance, o Centauri se pegou Vai Ok, o Centauri já era o Feinbeast agora E aqui Eles acham que está tudo bem Veio Neiros, posições O Centauri já derreteram A Mágica Ler A Mágica 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 Fica 합니다 A Mágica A H romance Tudo obrigada Mágica A Mágica A Mágica ẫn A Mágica Mاغ A próxima Eu essence Add to the CDC Comissão, tem muralha, tem muralha. Vamos saber que vocês tem muralha. Que aí eu tô jogando em casa, né? Vamos pegar o Mucilon aqui como vassalo que ele vai cuidar das terras bretonias pra mim. Podemos atacar daqui mesmo, a cidade deles. Eu não sei que level que tá a torre. Provavelmente ela alcança a gente. Aqui tem muita árvore, vai atrapalhar. Essa parte aqui tá mais de boa. Vá atrapalhar. Vá atrapalhar. Vá atrapalhar. Você espera aqui atrás. Quando precisar chamar vocês aí, a gente vai lá pra linha de frente. Vá atrapalhar. Vá atrapalhar. Vá atrapalhar. Vocês podem ficar aqui de bucha de canhão mesmo, caso eles consigam pegar o câncer. Não, não. Mas animação é um dos olhos pavorosos mesmo. Por isso que ele parece. Porque os caras tem que aproveitar a animação de algum lugar, né? É, eles não tem como pegar a gente aqui. Esquece o arqueiro deles, eu quero... Eu quero a galera que tá aqui embaixo, fantarias. Aí, acho que precisa quebrar a muralha. Quebrar a muralha provavelmente passa. Incisivo! Covendo a terra! Eu não falo! Você me serve! Você me serve! Você me serve! Eu não falo! Eu não falo! Você me serve! Eu não falo! Eu não falo! Vamos bater! Pela H-M1, bom treino Sopro da morte que a gente ta morto Impressivo Pela H-M1 Pela H-M1 Pela H-M1 Pela H-M1 Pela H-M1 Tem um negócio que eu vou dar morte em vocês aqui Quer dizer, cova das sombras Mas não Tem o Inspector Rei aqui, né? Não é esse aqui nele Tommy, vence! Mortar! Amém! A nossa função é maior que o deles Bota um pouco Seria obrigado a lançar outro aqui, né? Estão todos juntinhos Vamos lá, momento questionário aqui no canal O que você faria se você estivesse defendendo essa cidade E de repente Você vê essa visão aqui, ó Você tá aqui na linha de frente defendendo Aí você tem essa visão Abri um rumo na muralha e você olha o que que abriu na muralha Essa besta enjaulada com ódio O que você faria? Você passa aqui? Não passa, né? Pô, eu tô aqui a gente quebrar a muralha, velho Quebra outro também O que você faria? Você passa aqui? Não passa, né? Calma, noctilus Calma, noctilus Calma, policia Sempre! Que bom! Vem aqui, uma guarda profundezas Vem aqui, meu herói Vem aqui Minha munição já está acabando Prostecrofex, vem vamo lá Parece aí que você não quer bater? Com licença Sem perda Enfimando os tios Vem aqui Vem aqui, vamos lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Preciso dele lá atrás dando munição Pega esse mestre pra ir pra você, ele tá dormindo aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Desculpa Vem aqui Quando só começar O morto vivo mais o morto vivo, quem morre primeiro? Acho que o morto vivo morre primeiro Essa briga de morto vivo para o morto vivo Pô, a espada de Kent foi embora Opa, tivemos um follow aí Tivemos um follow? Cangaceiro, melhor pelo follow, já bem-vindo Trabalho já já, vou aproximar Eu faço quase sempre Só que como está em falta de conteúdo novo recentemente Eu faço com tanta frequência Mas está para chegar a última DLC do segundo jogo Notícias do terceiro Tem muito morto Ao total temos 4.000 Vou jogar um zumbi lá dentro Cadê o cara da munição? Munição parrinha aberta de novo Tira aqui atrás Eu vou transformar Só depende de você desistir minha gente A ideia é nosso já Zumbis piratas contra zumbis cavaleiros É o que ferra a dificuldade das campanhas, cangaceiro É a trapaça que a máquina tem A máquina tem muita trapaça de economia Se você colocar um mod Se você colocar um mod que tira isso aí Que eu jogo com muito mod aqui né Tipo, no meu jogo tem muita coisa diferente Unidade nova, senhor novo de história Que existe no Universo Iron Man Mas não existe no jogo básico Mas você consegue dar uma mexida de dificuldade assim Não que facilite o jogo pra caralho Mas pegar posse de economia eu tiro Eu acho ridículo O jogo é só pra me divertir também Eu não ligo muito pra dificuldade É só o que é muito difícil Mas é mais só pra batalha Pra máquina pensar um pouquinho melhor Guarda a tomba ali atrás Guarda a tomba ali atrás Eu adoro essa música dos Vampiros Agua! Adoro essa música dos Vampiros Escabe a Liang Eu acho que tá bom atirar ali já hein. Rainha Bethes, vou me chamar uma wall pra você. Tem várias, mas tá bem forte. O que tiver aqui a gente mata, pode deixar. Pra todos vocês podem obrigar a seguir o esqueleto aqui. Beleza, espada de cane de novo. O problema é que não tem muito onde usar. Ei ninja, beleza. Boa tarde. Tô bem mano, e você? Será que vai ter unidade maior que esse bicho no 3? Ah, não sei. Bom, a gente deu o sauro pavoroso no jogo base né, que é bem grande. Não, é a campanha do Noctilus ainda. Daqui a gente tem que destruir o automoral também. Esse ai você tá parando de bater. Não, não, não. Tem uns homens de arma vindo aqui, ó. Sem motos caramuça, né? Importante. Porque você não atira ninguém. Para, 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 para. Nossa, ela ia cair em todos os meus companheiros. Aí ia ser triste. Ah, não posso dar mais munição, então... Só vem para cá. Meus dois caras de alabarda... Pode ser que a cavalaria deles venha por cá? Vamos pegar vocês. Dança macabra! Mais um pedaço da muralha ali para o saco aqui. Cadê? 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 Eu preciso de um tiro aqui. Uma bocada. Uma bocada. Uma bocada aqui. Fazer bonito. Ah, como eu queria entrar com esse bichão na cidade. Pena que não dá. Pena que não dá. Ah, sim, capitão! Ação! Sim, mestre! Como é o tempo! Black Green Knights, acho que estão vindo aí finalmente. Ó, tem o espectro aí para matar aqui. Pena que não dá. Agora é basicamente cavalaria, né? Cavalaria e monstro. Ainda tem uns zumbis e pequenos perdidos ali na verdade. O horror da cripta vindo aqui nessa parte. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. 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 Então ninja. Esse monstro aparece quando você faz a batalha final da... com os vampiros. Se ele luta em um mapa embaixo d'água, ele aparece. Só que tem um modelo no jogo, mas ele não é jogador. Tá ligado? Aí um cara pegou esse modelo, né? Que já existia no jogo. E transformou em uma unidade real. Porque a recompensa que você ganha na campanha é muito pouca. De matar esse bicho e reanimar ele, tá ligado? O legal é realmente você controlar ainda na batalha. Não ele só ficar aparecendo na campanha... atacando a cidade portuária e tal. Aí fizeram isso. E Nicholas... Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Ai, meu Deus, vamos! O que é que eu vou usar agora? Só ficar atacando um muralha aqui e recarregar a espada de King Vou atacar esse muralha aqui agora Ah, o streaming está aqui, só estava no escurinho Acontece a sua dor Acontece a sua dor Ai, uma cova das sombras aqui Quanto que eu preciso pousar você? Dez? Ai, acho que chega, hein? Acho que chega Essa é ae que está tomando tiro daqueles arquetelétricas fidalguinhos Eles vão acabar com você Eu vou jogar uma guarda profunda que eu vou ajudar a limpar essa galera aqui Eu vou jogar uma guarda profunda que eu vou ajudar a limpar essa galera aqui Que tal os Eles vão acabar com você Se deriva They are knocking Fechando The older J morte Tcham 29 30 4 6 7 10 4 5 10, 10, prova das sombras, bem aqui no meio de todos os municípios deles, adeus UFPS, mas vamo lá, aí sim, aí matou a galera. O outro Blackreal Knight chegou aqui, esse é anti-grade. E aí, tá batendo? Não. Ah, eu tinha namorado meu filho. O que que tem discutido? Tem escada? Não tem escada aqui. Ah não, tem sim. Essa aqui. Aê. Essa vai. Vem aqui pra ajudar também Tem dois Black Green Knights aqui A gente não é só Black Knights Black Knights Não é só Black Knights Noctilus! Noctilus! Onde está o corpo? Onde está o corpo! Onde está o corpo! Você... vem um de vocês aqui... Achei que estou trazendo um grupo de rolos da Crypto aqui. Vamos chamar a atenção deles com mais tiros. Os tiros válidos! Sim! Se quiser eu vim para este lado aqui. Vem para este lado aqui. Vem para mim! Vem para nós! Vem para nós. Vem para mim! Não escapa! Mãoes e flores... Mãoes e flores... Mãoes e flores. Vá lá! Vá lá! Mãoes e Flores. Tão no Cair! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Noctilus! Vá! 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 Ótimo! Vá! Ótimo! Vá! Vá! Isso é Tela Atrás Vá! 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 Inclusive você aqui né, seus cavalinhos, muito bolsado. Vem cá, to com uma ideia. Realmente não achei que ser porque demora tempo, mas o negócio tá louco. Ele já deve tá chegando ao ponto que eles vão desistir. Mas a muralha vai destruir. Tô fazendo minha colheita aqui velho. Não vai agitar você ficar aí na tag dele não, esquece. Volta pra cá. Desistiu. Por que esse mapa tá travantando? Nem entendi tanta gente aqui. Aqui é você, Manar, que tá bugando tudo. Vem lá. O cavaleiro dele já tá nas últimas aqui, mas vamo lá. Pegar ela por trás aqui. A barrinha tá nos 60% já. E nos 70%. Porque é Black Gryll Knight, tem que matar com... Guarda profundeza mesmo, porque é sinistro. Já era. Vem lá. Para de gastar a munição nos caras aí, que munição aqui tá escasso. O que que é aqui, zumbis? Vem para cá vocês, coloco vocês de primeiro, né, obviamente. Isso aqui é o que? Cavalho de Padáveres? É, isso aí é de boa de matar. Três guardas profundezas para cá, velho. Caso vim uma cavalaria para cá. Que é bem pra hora de acontecer. Só volta vocês, vamos lá. Ordem? Seus ordens? O plano? Caralho! Elas querem brigar aqui. Estão prontos. Vem para nós. Seus ordens? Seus ordens? Seus ordens? Seus ordens? O que? Seus ordens? Sim, Capitão! Ordem? Só bora, se segura, velho. O plano? Deixem! O destino? Finalmente, depois de muita luta. Rapaz, que demorou, mas... deu bom. Só esperamos que o plano também dê muito bom com o Surgeon Derreteu Tem cara de lança aqui né Eu sou um antifantaria e estou inventando o meu corpo no Grunfax A gente desliga a minha Estorne eles Sim, desligue o alho Não se esqueça de fazer isso A gente vai desligar 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 Caramba! Se eu fosse entrar na cidade, teria sido muito mais rápido, hein? Oh, tira-se! Beleza! Subjugar, por favor! Você pertence a mim agora, Mucilon! Escudo de Pitolas. Descoberto pela primeira vez por sacadores de túmulos do extremo sul. O Escudo de Pitolas confere ao portador grande proteção contra projéteis. Defesa corpo-a-corro, mais 5. Essência taxa da distância, mais 10%. Caraca, 1690 dos vassalos? Tô louco, velho! Mas ele nem ganha isso. Noooo! Como assim, velho? Ok, ok. Aparentemente vassalizar Mucilon me transformou também em líder dos outros caras aqui da Bretonha. Porque eles eram vassalos dele. Ok. Ok. Não vou achar ruim. Tá aqui, eu vou bufar... Guardas Profundezas. Os vassalos brindem. Afinal, vampiros e humanos... Os humanos vivem sob influência vampírica, então... Não me incomoda ter eles como vassalos. Não me incomoda ter eles como vassalos. O que me incomoda é o Império estar aqui. E que o Ronen não é minha ainda. Mas todo o resto é. Por favor, Capitão. Reportando. O Criador dos Vassalos. Cuidado com os vassalos. O que? Tem... Carcaçonic para subjugar. Tem os Carcaçonic para subjugar. É noite. É noite. É noite. Todo vai servir. Despoilados. 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 Não vai dar para reanimar as outras dos World Profundezes que eu queria. Não tem dinheiro. Todas os vassalos estão no arco. Despoilados. A Anne não mexe ainda. Mas nem preciso mais de você aqui. Mas quase que a gente já vassalizou a Bretona ali. Exceto algumas facções. Mas questão de tempo. Nossa, infame até... Já ganhei 24 mil. Tá. E aí, Frit. A gente vassalizou o Mucillon aqui que você perdeu. E aparentemente vassalizar o Mucillon porque chamou todos os vassalos dele em nossos vassalos. Então a gente agora tem... Laionese, Bordelot e Bastone de vassalos também. Agora a meta é pegar Currone ali. Tá level 5 pelo tamanho da cidade no mapa ali. Ah, o Império sempre vem, né? Não consegue se segurar. Ele já tá aqui na Bretona, inclusive. Quem dominou o Império? Quem dominou o Império? Ninguém. Ainda não. Ele tá confederando aí, hein? Doidão. Mas temos boa parte da Bretona sobre o nosso controle aqui agora. Não sei onde você tá indo. Mas ok. Eu queria deixar a versão Mucillon aqui, né? Não achei que vinha todos os outros vassalos junto. Porque já aconteceu de transformar Mucillon em vassala. Na verdade destruir a... Não lembro se foi destruir ou transformar vassalos. Mas não sabia que pegava todos os vassalos da facção pra você vassalizar. Se ela tem vassal. Pois é, confederou com a Elspeth. A Imortal. Provavelmente. Eu já nem sei mais porque é jogo base nesse jogo vivo. Ok. Vem. Os maios que estão fumando de mim. Me pergunto por que. Vamos com 11 de crescimento aqui. Daria pra liberar você já, hein? Se eu sair construindo esse aqui. Mas eu lembro que tava devendo conseguir Guarnese em algum lugar aqui. O Thor pro Ali. É, velho. Depois que você joga com o Mod não tem como voltar não, velho. O jogo é vazio. É muito bom. Não entendo errado, mas... Com o Mod é muito melhor. É aquele meme. A vida é boa, mas pode ser melhor. Não entendo errado. Não entendo errado. Três as costas Três as costas A gente está no meio da partilha A gente está no meio do mundo A gente está no meio A gente está no meio A escuridão A gente espera A gente espera Admiral da Fluta A espada dourada consegue um usuário para sentir vida e agendidade em batalha que nenhum mortal deveria ter, ataque corpo a corpo, defesa, mais 3 A neferata de mod é sinistra, mas a facção sem ela não dá nem medo Só um morto vivo qualquer Aí soldado esqueleto com volta mortal, você é louco Nunca esquecerei a batalha do húngaro em contra ela Está faltando um antes do exército hein, meu querido Por que está faltando um? Ah, porque a gente ia animar outra sirena Nesse caso então Segura aqui rapidinho essa parada A sirena que faltava Vão se aproximando aqui de Conquata Com certeza ela vai querer me atacar, está cheio de Hearthguard Vão se aproximando da noite, eu relarei a ordem Matar ou seja matado A sirena que é de Hearthguard A sirena que para a terra Vai vir ou a sire você vai me errar Tá, a sua guarnição vai esperar um pouquinho mais Aqui pode colocar o negócio de aumentar o tesouro lá Do rito E com esse meu dinheiro se vai Menos um aqui por quê? Facção, menos nove Menos nove? Menos cinco da espada E não sei o que mais Tá, passo o turno aí Provavelmente a gente começa a entrar aqui na Languille É, o Orcs Mortais já foi né Zon Campanha do Grom lá, foi do Grom que a gente fez né Os Orcs que não perderam nenhuma entidade com a liderança alta Com a bandeira que deixei inabalável Aquilo ali foi ridículo Os caras sozinhos limpando Um full stack inteiro de elite dos Elfos Nobles Mas foi muito bom E mais importante se divertir, que eu sempre falo né Eu não ligo muito pra balanceamento A menos que Realmente teve uma entidade que quebre muito o jogo Mas ali era o Combo O famoso Combeiro né A bandeira que deixou inabalável Que sozinha não é muita coisa Às vezes na balada você não é um atributo bom Com um regimento nomado Que não perde nenhuma entidade com a liderança alta Aí Zé Combeiro né Pela diversão De boa Deixa eu botar pra passar acelerado aqui Que eu tenho muito aliado agora né Tem que ficar na miúda aqui velho A questão é onde Cheio de árvore nessa bosta O único lugar que tem elevação boa É onde tem as florestas Até apoio bastante isso aqui velho Mas eu acho que eu vou nesse canto aqui velho Mesmo tendo As florestas aqui dá pra gente aproveitar boa parte Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Mais perto possível aqui né Porque senão tem que recuar Vamos lá Então grupo 3 Aqui tranquilamente Grupo 2 Aqui Aqui E aqui Grupo 1 Grupo 1 Pode andar enquanto eu mexo aqui Pode andar enquanto eu mexo aqui Aqui E aí vocês dois pequinhos Aqui E aí 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 A gente vai reforçando aqui com as sirenas O que acontece quando você perde a batalha, você perde o exército atrás da campanha, é basicamente isso, tipo se você perder numa batalha que você está em marcha, seu exército inteiro some, se você perder uma batalha e ele não estiver em marcha na campanha, que é uma instância que você já está, ele pode ficar normal em marcha, esse aqui anda acampado, no caso é que esse aqui está acampado, então a gente tem alguns bônus defensivos, se ele não estiver em marcha, ele consegue correr com o que fugiu e você só fica com o exército machucado, aí você consegue fugir, recuperar e atacar de novo. Opa, agora apareceu. Opa, eu vou esfriar bem na hora, vai pegar tão cheio, posso juntar esses dois primeiro aí, são bem chatos. Tio�is porянamentos estendidos. Tioiguãos可愛ivos. Tio. Opa, pô, eu vou supe vocês Tio. Volta aqui. Nossa senhora. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Explode esses dois aqui, por favor Pra cá ajudar vocês, vocês estão mais de boa aí Vai pegar a Morgan, vem ajudar aqui Os dois são maiores, esse dia tá comigo atirado Sim, cota, cota! Sim, cota! Sim, cota, cota! Vou sobreviver quase ninguém aqui, mas vamos embora Sim, cota! Apenas! 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 Vai recar um pouco a posicinha, a ver se... ...da pra pegar porque a gente tem alguma coisa, que tal osso. A Morga ta apanhando finalmente. Apenas! 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 Agora é só esse xuxô de luzes. Apenas não sobreviveu, quase nem eu faltaria. Eu não sei! Apenas! Eu mando o reload quando eu acho que dá pra ganhar. Aí eu mando o reload. Se você fala assim, não, realmente não tem como ganhar, aí... ...deixa queda. Tipo agora. A gente tomou um paulo talvez, aí que deu pra ganhar agora. Porque eu tava melhor posicionado. Valeu isso. Que escolher! direction, Senator! Sessão! Dependendo é próprio! Dependendo é próprio! Dependendo é próprio! Mas eu recruto bem mais rápido que ela Persegui né porque Quanto menos fugir melhor A senhora está perdendo sua última Meuus Só um abraço Só um abraço O que a psychopath nomad !? O que? A hail W Piratas dos mortos! Fute! 21 Hortgorge Vira, admiral! Vira aqui... Mete bala Tá lá... Tem um aqui que tá fugindo que tá com quantos? Um? Não se esquece Um general Beleza, vamos pegar aqui a reposição Se que der Morgan, você saiu vivo ainda, parabéns Ah não, saiu vivo não O modelo tava dela ali, achei que era ela Beleza, Van Geist Precisa tomar atenção em causa das tempestades, né? Que não faz muito sentido que a gente é morto-vivo Mas... A Albion é assim que funciona Volta pra cá só pra gente puxar a galera de volta aqui Tem uma sirena Aumenta a mobilidade de novo É... Podia pegar uns caras de bombardeiro, né? Podia pegar uns caras de bombardeiro, né? Agora pegar um desse, dois desse Dois desse E o resto em guardas de profundezas, eu acho Dois aqui E pronto Tem um exército Vamo parar um turno aqui pra acampar E a gente... A gente tem que tomar atenção na tempestade também Então tá bom Próximo turno a gente ataca ali com o Quata Que eu não vou alcançar agora Noctilius Com certeza do Breton aliado do Império, né? O único aliado da Breton é o Império É... O único aliado da Breton é o Império É... O único aliado da Breton é o Império Ora, ora, ora Que coisa, hein? Que coisa, hein? Comprar brilho aqui, Império? Acho que vou pra Carcassone primeiro, vai Acho que vou pra Carcassone primeiro, vai Ok Vai dar menos trabalho Capitão, reporte Dá pra colocar a guarda só aqui com o dinheiro que sobrou Dá No detalhe Admiral da Fleta Coloque a flaga Qualquer jogo que tem mod, tem mod bizarro, gente É... É... Qualquer jogo que tem mod, tem mod bizarro, gente É... É dificilho atacar, óbvio, velho É sempre uma... Experiência desagradável Ah, esse da long que eu vi Tch... Por que, né, velho? Ah! Tch... Ah! 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 Hummm... Quer ver que eu vou chegar do lado de Carcaçona e ele vai declarar guerra? Os caras vão vir de novo, mano. Pelo menos o outro exército está em marcha, né? Ué, não quiseram atacar? Ok. Tabastone está em guerra com a Legião da Cova. Por que eu não estou em guerra com eles sendo que eles são meus vassalos? Não sei. Levantar as massas. Nosso poder será maior a cada maré. Crescimento mais simples. Beleza, vamos pegar aqui. Meio geral recrutado não. Custo de recrutamento senhor não. Renda gerada por portos mais 10%. Pode ser. Tenho vários portos aqui. No Worts. Estou pegando mais em Albion. Está vocês... Estão com os exércitos peculiares aí. Querendo fugir de mim. É só atacar você e eu puxo todo mundo. Se eu atacar você no meio, eu não puxo todo mundo. E eu limpo dois exércitos. Cuidado por eles! Eu sabia que você nem queria fugir. Ela vem para cá. Essa bandeira está o quê? Liderança, essência física? Vai para outra... Bagacinha aqui. Tirar a essência magia, pode ir para a sirena. Dá mais dano. E essa aqui... Vai para os explosivos. Tchau. Tchau.